Olá meus amores, espero que esteja tudo bem, sejam muito bem-vindas de volta aqui ao canal para mais um vídeo. Antes de mais, desculpem-me a ausência nos últimos dias. Eu não sei se viram no Instagram ou se viram a descrição do meu último vídeo, mas infelizmente nós na semana passada perdemos o nosso cão Pluto de uma forma muito inesperada e repentina e eu não consegui gravar durante uns dias, não me senti muito capaz, já estava a passar por muita coisa e depois ainda acrescentar isso foi bastante complicado para mim e precisei mesmo de uns dias para recuperar, vou dizer assim. Muito obrigada a todas as pessoas que entretanto me mandaram mensagens e tudo mais, eu estou a responder a toda a gente à medida que posso e obrigada por compreenderem, eu não ter feito ainda os três vídeos por semana que tinha prometido, eu só consegui publicar na semana passada o vídeo que já tinha gravado no fim de semana anterior e a semana passada era na verdade uma semana em que eu estava a planear gravar muita coisa e acabei por não conseguir, portanto estou aqui hoje novamente para gravar mais vídeos, hoje tenho um haul de produtos de beleza que comprei recentemente, eu vou para fora uns dias agora em breve e queria assim algumas coisas de tamanho mais pequenino que aproveitei para comprar e comprei também algumas coisas que já me faziam falta ou coisas que eu queria experimentar, portanto sem mais demoras vamos começar. A nível de tamanhos de viagem comprei esta dupla da Avene da linha Cheracalm que tem o óleo e o creme de corpo, eles são vendidos em separado e eu encontrei estes disponíveis e portanto aproveitei, nem sempre há stock assim destes tamanhos mais pequeninos, eu tenho a pele atópica e portanto assim as linhas para peles muito secas ou atópicas são as que geralmente funcionam melhor para mim, então consegui encontrar o Lipid Replenishing Cleansing Oil para pele muito seca com tendência atópica que tem 100ml e este pode ser utilizado no rosto e no corpo também e portanto eu vou experimentar tanto assim como óleo desmaquilhante ao final do dia e também como óleo de banho, vou ver como é que me dou com ele, a minha pele do rosto não é tão atópica como a do corpo mas não deixa de ser sensível e portanto este pareceu-me assim também uma boa opção e depois tenho o Cheracalm Moisturizing Lotion que também pode ser usado no rosto e no corpo a minha pele do rosto é um bocadinho mais acneica e portanto este vou usar exclusivamente no corpo mas esta é uma linha bastante interessante da Avene que tem bastantes componentes nutritivos e calmantes na composição e portanto eu achei que seria uma boa opção para experimentar e eles podem ser usados em bebês, crianças e adultos, no meu caso eu não preciso mas também para quem tiver crianças também é uma boa opção para viajar porque pode ser usado por toda a família ainda assim em tamanho de viagem comprei o Atoderma Gel de Duche da Bioderma para o Luís Levar porque ele não gosta muito de óleos de banho, ele prefere gel mas ele também tem a pele bastante sensível porque ele tem psoríase e portanto este aqui da Bioderma é uma boa opção para quem tem a pele mais sensível ou seca mas prefere um gel de banho porque realmente ele é bastante suave e tem propriedades calmantes também para a pele e embora tenha um bocadinho de perfume é uma coisa assim muito suave e que geralmente não causa problemas e novamente é outra opção que pode ser usada em bebês, crianças e adultos portanto encaixa um bocadinho na mesma coisa do anterior que eu estava a referir mas pronto, este é o que ele já costuma utilizar no dia a dia e então eu comprei um pequenino e realmente este é muito bom, também pode ser usado rosto, corpo e portanto acho que também é uma boa opção Ainda da Bioderma, também comprei uma água Sensibio que eu gosto muito desta para desmaquilhar e para fazer assim uma limpeza geral da pele às vezes uso só a água micelar mas depois tento passar por água ou com algodão embapido em água termal se não for fazer uma segunda limpeza, embora a regra geral eu faço sempre dupla limpeza não tenho usado tanto só a água micelar mas tendo a pele atópica, e eu já falei disto antes quando a minha pele está mesmo a ter crises para mim funciona e foi recomendado pela minha dermatologista que eu o fizesse e funciona que é nessas alturas como a minha pele eu além de ter a pele atópica também tenho um pouco de urticária e a minha pele reage muito à água da torneira e principalmente se for zonas onde tem água mais dura e coisas do género e portanto nessas alturas ela recomendou-me a usar apenas a água micelar no rosto para fazer a limpeza e depois passar então com algodão com água termal ou até não passar por água na opinião dela e realmente isso funciona quando a minha pele está a ter assim mais crises atópicas geralmente eu compro as embalagens de meio litro ou então até aqueles packs que vêm de duas embalagens de meio litro porque geralmente é assim que compensa mais mas como eu queria levar agora para viagem eu decidi comprar esta de 250 eu não preciso de ter só minis eu só quero de ter coisas que ocupem um bocadinho menos de espaço e portanto comprei esta de 250 que vai chegar para estes dias e depois termino-a quando voltar e aí já volto a comprar a embalagem grande mas este é um produto que eu tenho sempre em casa e quando vou de viagem para algum lado também levo sempre comigo porque sei que mesmo que a minha pele fique louca esta água vai sempre funcionar comprei também um mini shampoo seco da Batiste eu gosto bastante do Batiste o Batiste e o da Clorane são os meus favoritos e aproveitei o Batiste apanhei este mini a 1€ e pouco e portanto aproveitei para comprar para levar de viagem não preciso levar uma embalagem grande e assim sempre pouco espaço eu já não o tenho usado com tanta frequência eu antes utilizava, lavava religiosamente dia sim dia não o cabelo e no dia em que não lavava usava o shampoo seco atualmente continuo a lavar dia sim dia não embora se precisar de lavar todos os dias lavo mas pronto, quando quer assim quando acho que ele está com um aspecto um bocadinho mais oleoso ou quer que ele realmente tenha melhor aspecto do que tem nesse dia eu uso um bocadinho de shampoo seco e acho que funciona bastante bem e funciona muito bem também se o aplicarmos antes de dormir porque quem tem a pele do rosto por exemplo mais oleosa às vezes durante a noite com a oleosidade do rosto mais a oleosidade natural do cor-cabeludo mais a transpiração o cabelo pode facilmente ficar assim meio molado e aplicar um bocadinho de shampoo seco antes de dormir realmente ajuda com isso portanto, naqueles dias em que eu quero mesmo ter a certeza que o meu cabelo está top no dia a seguir e não o vou lavar gosto bastante de fazer isso novamente eu costumo comprar as embalagens maiores mas aproveitei uma pequenina para viajar comprei também um shampoo da Clorane da linha de Quinina e este é o de 200ml novamente eu costumo comprar as embalagens de 400ml da Clorane que eu acho que compensam muito mais mas eu queria uma coisa que fosse prática para levar de viagem e não precisava de ser mini mas este aqui sempre é um tamanho mais simpático eu gosto bastante dos produtos da Clorane no geral eu acho que eles têm mesmo excelentes produtos e este é um que eu já utilizei há uns anos e recentemente eu sinceramente estou a precisar outra vez porque eu acho que a junção entre ser outono o que naturalmente é uma altura de maior queda de cabelo mas com todo o stress e tudo que tenho passado ultimamente eu estou com uma queda de cabelo horrível e é assim, se isto não melhorar entretanto eu vou marcar consulta para a minha dermatologista mas como também sei que por ambas as coisas tanto o stress e assim como o facto de ser outono que é uma altura mais propícia à queda de cabelo eu sei que pode ser disso e portanto vou usar o shampoo e esperar mais um tempo e ver como é que o cabelo reage até porque como disse agora vou estar uns dias fora e depois quando voltar logo vejo mas esta é uma linha anti-queda bastante boa que realmente tem boas propriedades e que costuma funcionar bastante bem eles alteraram recentemente a fórmula a Cloran fez isso a muitos produtos eu costumava usar religiosamente o shampoo da aveia e desde que eles o reformularam não tenho conseguido usar era um shampoo excelente para quem tem cabelo com tendência mais oleosa mas sensível, o cor cabeludo e eles entretanto reformularam e portanto eu quero experimentar este antes de comprar uma embalagem grande e antes de comprar também o serum para o cor cabeludo que também faz parte do tratamento desta linha queria experimentar e ver como é que o meu cor cabeludo se dá porque como disse tenho a pele mais sensível e às vezes as coisas não funcionam tão bem para mim e portanto é uma marca que eu como disse gosto bastante no geral e portanto comprei agora para experimentar ainda não a usei até vou tirar aqui para ver se o cheiro está igual ou se está diferente o cheiro está muito semelhante àquilo que era é assim um cheiro tipo herbal vou experimentar para ver ele continua a ter assim uma textura meio gel não sei se conseguem ver muito bem que é fluida não é muito pesada e eu gosto disso para o meu cabelo não ficar muito pesadão porque o meu fica facilmente assim muito e eles agora mudaram as etiquetas exteriores das embalagens elas costumavam ser plástico e agora são de papel não sei como é que isto vai reagir no duche mas pronto a nível ecológico pode ser interessante e depois comprei também um mini condicionador da mesma linha para usar em combinação eu geralmente não faço questão de utilizar o mesmo produto de shampoo e condicionador eu geralmente, e é como acho que faz mais sentido escolho o shampoo de acordo com as necessidades do meu couro cabeludo e escolho o condicionador de acordo com as necessidades do meu fio e nem sempre são as mesmas e então eu muitas vezes uso shampoo e condicionador diferentes mas como também me dava jeito de ter um pequenino para levar de viagem e assim decidi comprar o da mesma gama e ver como é que funcionam em conjunto da Clorane eu amo o condicionador de camomila mesmo para quem não tem cabelo loiro nem nada de género não é um condicionador clareador nem nada é assim um condicionador hidratante leve e eu adoro o cheirinho adoro como deixa o cabelo mas pronto, comprei este mini para experimentar em conjunto e ver como é que funciona comprei ainda o meu desodorizante favorito eu já estava a terminar o que tinha e por isso aproveitei para comprar que é o antitranspirante da Vichy que é o que tem esta tira azul, verde que é o que não deixa resíduos para não ficar amarelado e ele é indicado para pele sensível e não tem álcool e lá está, tendo a pele atópica muitos produtos me causam irritação e eu já falei deste desodorizante imensas vezes porque ele realmente é muito eficaz independentemente de ser para pele sensível ou não é dos desodorizantes mais eficazes que eu já experimentei eu realmente não sinto que fico com cheiro nem com transpiração excessiva quando o utilizo e eu principalmente em dias de mais estresse e assim isso é algo que realmente acontece eu facilmente fico muito transpirada e assim e consequentemente a umidade leva à proliferação bacteriana e isso leva ao aparecimento de cheiro e portanto este aqui realmente funciona nesse aspecto e não me irrita a pele nunca e portanto eu cada vez que compro outro que não este arrependo-me, portanto agora já aprendi a lição e compro sempre este a nível do ser anti-manchas eu não acho que seja o mais eficaz nesse aspecto há outros que são mais anti-manchas do que este este aqui ao fim de algumas utilizações pode-se notar assim uma manchinha ou outra mas nada que fazer uma pré-lavagem pôr um tiranodos e assim nas zonas necessárias não resolva e portanto este aqui é um que eu volto sempre 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 a comprar por fim comprei um produto que eu já tenho mas quis comprar noutra cor que é o Iliocare Gel Oil Free e eu já tinha o beige deste protetor e agora decidi comprar o Pearl porque o beige fica assim não se nota muito ou seja, eu aplico, espalho bem e depois se puser assim um bocadinho de bronzeador no pescoço ou alguma coisa do género não se nota que ele é ligeiramente escuro para mim mas por exemplo se for um dia em que faço uma apanhada ou qualquer coisa aí já se nota um bocadinho mais ou pelo menos eu acho o Luís diz que não nota nada mas eu não sei, eu noto e eu tinha curiosidade em experimentar a cor Pearl mesmo para as minhas meninas mais branquinhas eu queria saber se realmente é uma boa recomendação ou não e esta cor eu só consigo encontrar na Notino nas farmácias encontramos facilmente o beige e as cores mais escuras mas o Pearl eu mesmo online só consegui encontrar na Notino e a Notino recentemente teve uma promoção e então eu aproveitei para encomendar porque realmente tinha muita curiosidade de experimentar e de facto ele é um bocadinho mais claro eu diria que até se calhar é demasiado claro para o meu tom de pele portanto para quem ainda é mais branquinha do que eu eu acho que ele é uma excelente opção de protetor solar com cor muitas vezes é difícil encontrar protetores solares com cor de cor tão clarinha e o que eu tenho feito até é misturar um para um a mesma quantidade deste e do beige e assim acho que faz a cor ideal para mim geralmente não é recomendado misturar protetores solares ou protetor solar com base ou com creme porque o protetor solar tem uma fórmula específica e adicionar-lhe outros componentes vai destabilizar essa fórmula no entanto como eles são os dois a mesma coisa a mesma fórmula eu assim misturo e tenho a cor ideal para mim portanto tenho gostado bastante de fazer isso eu vou aqui fazer um swatch só para vocês poderem ver a cor estão a ver este é o pearl e assim se eu só tivesse este embora ele seja ligeiramente claro estão a ver eu conseguia se calhar fazer passar melhor este do que o beige porque este depois com um bocadinho de blush e coisas do género fica tudo mais uniforme mas pronto para quem for assim muito clarinha eu acho que este é uma boa opção e eu como digo tenho misturado um bocadinho com o beige e consigo ter o tom ideal para mim portanto acho que vale bastante a pena gosto muito deste protetor solar para quem tem pele oleosa, pele acneica e quer um protetor que tenha um pouco mais de cobertura ele realmente funciona muito bem não deixa a pele assim mate tipo caixa de cartão dá assim uma luminosidade natural muito discreta e dá boa cobertura e aguenta o dia todo portanto peles oleosas, peles acneicas que precisem de mais cobertura eu acho que realmente este protetor solar é uma boa opção encontram facilmente farmácias para farmácias o Tom Pearl é que eu como disse só consigo mesmo encontrar na Notino e pronto meus amores estes foram todos os produtinhos que eu comprei recentemente sejam produtos que eu já adoro ou produtos para experimentar eu deixo os links para todos eles lá em baixo como já é habitual eu fui comprando ao longo das últimas semanas aproveitando algumas promoções e assim por isso não sei se vão estar todos disponíveis ou se vai haver promoções mas eu farei o melhor possível por deixar todas as opções lá em baixo nos links na caixinha de descrição muito obrigada por terem assistido a este vídeo e muito obrigada pelo vosso apoio e carinho mais uma vez eu vou tentar esta semana já só vou fazer este vídeo no fim de semana mas vou tentar nas outras semanas fazer os 3 vídeos que tinha prometido eu não posso dar 100% de garantias que vou conseguir mas pelo menos 2 eu vou conseguir se conseguir 3 ótimo porque é o que eu tinha prometido e eu gosto de cumprir com o que prometo mas a vida muitas vezes é um bocadinho imprevisível mas pronto muito obrigada um grande beijinho e eu vejo-vos no próximo no fim de semana tchau tchau